Em Portuga, e olha que legal, um metrinho, você valida, não tem ninguém, ninguém verificando se você valida ou não, se você paga ou não a sua passagem. Olha que espetáculo isso aqui, cultura europeia. Mais uma vez, aqui você valida a sua passagem, que é como se você tivesse comprado, para poder seguir para a estação que você precisa. Esse é um metrinho aqui de Portugal. Olha que espetáculo isso aqui. Agora nós estamos parando na estação. 25 de abril. 25 de abril, entrando algumas pessoas, e as pessoas vão, por conta da cultura valida, sem nenhuma fiscalização.